Faça pipoca assim da próxima vez. Olha só, pessoal, aqui eu tenho meia xícara de pipoca, de milho de pipoca, na verdade, né, gente? Agora nós vamos colocar aqui, pessoal, um quarto de água, uma colher de chá de sal, e vamos misturar isso aqui tudo muito bem. Pessoal, depois que eu aprendi a fazer pipoca dessa forma, eu não fiz de outra forma. É uma receita onde você faz a pipoca sem óleo, é saudável, pessoal, para toda a sua família. Se você não conhecia essa receita, então continua vendo esse vídeo porque você vai se surpreender, tá, pessoal? Aqui eu já misturei bem o milho de pipoca com o sal e a água. Agora nós vamos estar utilizando, gente, isso aqui, ó, tá vendo? Papel filme. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar o papel filme aqui dessa forma, para ele ficar bem esticado. Assim, gente, ó, bem esticado. Vou cortar aqui. Pronto, gente, o papel filme ficou bem esticado. Agora, com a ajuda aqui do meu palito de churrasco, pessoal, ele é mais grosso, nós vamos fazer assim, ó, pessoal. Ó, ó, pequenos furos por todo o papel filme, dessa forma. Porque aqui vai sair o vapor, né, pessoal? Não fica perigoso para ninguém. Olha como é fácil fazer essa receita. Pronto, agora nós vamos pegar e vamos levar ao micro-ondas. Nós vamos deixar aqui no micro-ondas, pessoal, por cinco minutos. Aqui eu vou colocar cinco minutos, porque o meu micro-ondas, ele é bem potente, tá, gente? E vamos aguardar. E aqui, pessoal, ficou por cinco minutos no meu micro-ondas, mas no seu aí, se você viu que deu cinco minutos, o milho não estourou, não desespere. É só você colocar mais uns três minutos, uns quatro minutos, que vai dar certo, tá, gente? Agora, com cuidado, pessoal, que ainda tá saindo um vapor quente aqui, eu vou abrir o nosso plástico filme. E olha isso, gente, que maravilha de pipoca. Pessoal, que nota merece essa dica? Porque, pra mim, ela merece mil. É uma pipoca que já fica prontinha. Outra coisa, outro benefício dessa dica é que você não desperdiça milho. Sabe quando você estoura a pipoca e fica aquele tanto de milho na panela? Então, com essa dica, pessoal, não vai acontecer isso com você. Os milhos vão estourar todos por completo e você vai ter a sua pipoca sequinha, saudável. Se você for fazer ela salgada, já coloca o sal antes, como nós fizemos. Se for fazer ela doce, faz ela sem sal. Depois que ela estourar, faz aquela calda de ninho, aquela calda de chocolate. E é só você se deliciar. Espero que vocês tenham gostado da receita. Fiquem com Deus e até amanhã.